A polícia militar efetou a prisão de um homem que furtou fios de internet lá em Campina Grande. O bicho tava roubando fio com a molinga. Tava virado num rato de quatro pernas, masquato, masquato, e roubando e roubando. Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa. Manhã de quinta-feira, central de flagrantes da polícia civil aqui em Campina Grande, mais um caso de furto de fios de internet na Rainha da Borborema, desta vez no bairro da Liberdade. Todo esse material aqui foi flagrado com um homem que mais uma vez chega aqui na central de polícia em virtude desse crime cometido. Fios de internet de uma operadora aqui da cidade. Pra vocês terem noção, de acordo com um funcionário da empresa que não pôde gravar a entrevista conosco, mas repassou a informação, de 2018 até o presente momento, mais de dois mil boletins de ocorrência foram prestados com relação a situações semelhantes, roubos e fios de internet. É algo que realmente prejudica a vida dos clientes da operadora. Ele está nesse exato momento na carceragem aqui da central de polícia, a polícia militar fazendo os procedimentos de praxe. O indivíduo encontra-se, como a gente acompanha agora nas imagens, mais uma vez aqui na carceragem. Possivelmente será liberado nas próximas horas, em virtude aí de toda essa situação. Mas o fato é que Campina Grande tem registrado nos últimos dias, nas últimas semanas e meses, em inúmeros casos dessa natureza. Fios de internet, cabos de internet, quando não de internet, sinal de outros serviços prestados à população, furtados e roubados. Material vasto aqui, a gente vê os cabos de internet aqui. E além desse material que foi apreendido com o homem, está também essa mochila, esse roteador novo e também esse saco com os demais pertences. A gente acompanha, inclusive, agora o trabalho da polícia militar, no trabalho de praxe, de fato, para fornecer as informações para que a polícia aí possa fazer o seu trabalho, a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Fato é que aqui em Campina Grande não é novidade fato como esse. A população conseguiu observar a ação desse homem no bairro da Liberdade, Rua Riachuelo, acionou a polícia militar e ele foi encaminhado aqui para a central de polícia. Chama também a atenção, de acordo com o que a gente apurou agora há pouco, com o responsável pela empresa, de que recentemente uma utilizando de uma peruca estava realizando esse tipo de situação, roubando e furtando fios de internet em diversos pontos da cidade. Prejuízo, evidentemente, para os clientes da operadora de internet. A gente vai concluir com as imagens desse material apreendido na manhã desta quinta-feira, 23 de maio de 2024, aqui na central de polícia de Campina Grande. Pois é! Olha, gente, eu vou dizer um negócio a tu. Olha ele aqui, ó. Agora, deixa eu dizer um negócio pra tu. Quem compra? Tem que ter uma punição pra quem compra? Você... Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Olha, o cara que compra o roubo, A punição é muito branda, quase não tem punição. Quase não tem punição para quem compra o roubo. Ele tá roubando os fios? Você acha que é pra estocar na casa dele? Pra enfeitar a sala? Pra enfeitar o quarto dele? Pra enfeitar o quintal? Você acha isso? Não! Ele roubou fios porque tem quem compre. O cara que rouba celular. Tu acha que ele tá roubando celular pra ficar usando? Pra ficar encher o guarda-roupa de celular? Tu acha isso? Pra enfeitar o guarda-roupa dele? Tu acha que é isso? Ele rouba o celular? Porque tem quem compre. O cara que rouba o carro, que rouba a moto, É bem pra juntar. Eu vou juntar, vou roubar o celular de moto E vou juntar uma rua de moto no quintal lá de casa. Quem foi que contou isso? Você sabe que o cara rouba a moto pra vender. O cara rouba um carro porque tem alguém que compra. Por isso que tinha, na minha opinião, Uma lei mais dura pra quem compra roubo. Pro receptador. Eu quero até abraçar nesse momento os juízes que estão me ouvindo. Promotores de justiça, desembargadores, oficiais de justiça. E quando eu falo de lei, eu não entendo muito de lei. Mas eu acho que deveria mudar. Alguns acham que não. Não é? Dizem, mas Samuca, você sabe que uma prisão... Eu sei, prisão é pouco. Aí teve até uma pessoa que disse, Fica preso em casa. Uma semana pra tu ver se tu não fica agoniado. Na tua casa. Realmente eu... Eu digo, tem razão. Eu concordo. Se eu ficar uma semana em casa, três dias eu fico agoniado. Quando eu fiz a cirurgia do dente, A semana passada, quinta-feira à noite. Aliás, quinta-feira tardezinha, no final da tarde. E o método disse, você vai ter que ficar em casa, total repouso aí, Que é um perigo, você arrancou o dentequeiro. Meu amigo, eu já fiquei agoniado na cesta. Imagina o cara dentro de um presídio, né? Mas eu acho que tinha que... Já foi... O homem do fio já foi liberado. Ele já foi liberado. Agora, é a primeira vez. Agora, ele ia vender pra quem? Teria que dizer, você ia vender pra quem? Vamos pegar o cara que compra fios. Porque no mínimo, o cara que ele ia vender, Tá lá quietinho no cantinho dele. Comprando fio. Quem chegar com fio lá pra vender, ele compra. Não é? O comprador do roubo, não vai parar de comprar. Ele vai continuar comprando. E o cara roubando pra alimentar o receptador. Entendeu? Eita! É complicado, né? Olha, é o seguinte.